Música Eu sou Julia Vontobel Baccarini, eu tô aqui no backstage da Marta Medeiros, pós-desfile, que foi lindo. Eu tô aqui com o John Drops, John... Achei muito chique essa apresentação, tá? O que que você achou do desfile da Marta? Cara, eu achei muito maravilhoso. O primeiro que a gente tá falando sobre muito, sobre ressignificar a moda, trazendo coisas do vintage, trazendo, realmente, reutilizando muitas coisas. E esse desfile dela, resgatar muitas coisas da Marta Medeiros, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, foi maravilhoso. E Marta é uma pessoa que sempre valorizou muito a moda brasileira, né? Então, eu sou nordestino. Então, ela valorizar essa parte do artesanato, da mão de obra do Nordeste, foi maravilhoso, gente. E mostrar essa história também, né? Durante o desfile, ela mostrou a história dela, mostrou os materiais, foi muito legal mesmo, explicando. E com certeza, né? Ela fala muito do Nordeste, representa muito, né? Gente, a Marta veio aqui e falou assim, gente, não sou bagunça não, olha a minha história. E isso é maravilhoso, sabe? Porque, tipo, mostrou que o quão atual as peças dela. Gente, ela mostrou peças dela de 10 anos atrás, que usaria muito fácil hoje. E tem muita marca gringa lá fora, trazendo agora, sendo que a Marta já fez há 10 anos. Então, isso é maravilhoso. E me fala um pouquinho do seu look. Cara, meu look, literalmente, eu estou procurando guarda-roupa, falei assim, ah, isso aqui combina. Aí eu fui, coloquei uma bolsinha, aquela bolsinha, sabe? Aquela bolsinha... Tem um detalhezinho, né? Mínimo. Mas, eu fiz um look que, quando você entende um pouco de moda e você começa a colocar no seu dia a dia, você percebe o que é que você quer, o que você não quer, o que é que você quer se permitir com o seu corpo. Então, eu usei um look que me deixou muito confortável, muito à vontade, minha identidade. Me diz uma coisa, a grande curiosidade, assim, como é que você começou, né? Que você disparou, assim, você começou fazendo, né? Por brincadeira. Mas, como foi esse processo? Conta um pouquinho pra mim. Eu também sempre gostei muito da Zezanato, eu fui uma criança muito criativa. Então, há sete anos atrás, aqui em Kerdash, eu estava passando no head carpet usando o vestido da Balmain, e o tapete da minha sala de estar lembrava muito desse vestido. Coloquei esse tapete no corpo, e aí minha vida mudou aqui em Doudjana, custou a foto aqui no Kerdash, e aí minha vida mudou a partir dali. E aí eu comecei a fazer essa relação de moda com ressignificar a arte e o humor também, que é uma coisa que eu sou muito apaixonada. Então, aí eu estou aqui, sete anos depois, virei blogueira. É, né? O seu trabalho é fantástico, parabéns. Vocês são maravilhosos. Gente, eu assisto vocês desde quando eu era bem, bem, bem adolescente lá em Salvador, tá? Que ótimo! Parabéns, gente. Parabéns.